Pastor Caio, por que a extrema-direita odeia tanto o Padre Júlio Nancelote? Porque eles não amam o pobre e o necessitado, não amam. Na extrema-direita, pobre e necessitado são o atraso da sociedade. E a extrema-direita, você pode ter certeza, você talvez nem avalie até onde vai a extrema-direita, como o Bolsonaro já falou algumas vezes e repetiu, não cabe tanta gente no mundo. Eventualmente o mundo precisaria de uma grande guerra mundial para eliminar uma quantidade enorme de gente que está aqui pela Terra sem fazer a contribuição necessária. Os pobres, aos quais Jesus ajudava, curando, libertando e de todos os modos, mas ajudava também com esbola, com dinheiro, porque, como disse o meu amigo Betinho, a fome tem pressa. Por isso que Jesus diz, lá na Galiléia, aos discípulos, depois de três, quatro dias de um retiro, com nenhuma comida praticamente, com quase nada, Jesus disse, dá-lhes, aos discípulos que deveriam representar a essência da igreja, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes. Aí eles disseram, como? Jesus disse, tragam o que vocês têm. E a partir do que vocês têm, o milagre da multiplicação vai acontecer. Mas a igreja, e esta que está aí, de extrema-direita, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar onde estejam, ela odeia pobres. Ela diz que essa prática de socorro aos pobres é comunismo, é marxismo cultural. Você ter compaixão, que foi o que Jesus mandou ter, tem compaixão dessa gente, porque eles são como ovelhas sem pastor, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Eles estão aí prontos para serem ajudados, mas tem tão pouca gente para trabalhar em favor deles. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está lá em Mateus 15, 11. Rogai ao senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara, e ele olhando para aquela multidão de desvalidos. Tenho compaixão dessa gente. Pelo critério da extrema-direita, você tem que chamar Jesus de marxista cultural. Marx só veio a nascer mil novecentos e tantos anos depois, mas o evangelho parece que a extrema-direita fez pertencer a Karl Marx, ao marxismo. O que foi uma ideologia que não começou de agora, começou nos Estados Unidos com o Macart, com o Macartismo. E como não tinha comunista, comunista, comunista nos Estados Unidos, eles começaram a inventar. Artista, porque era sensível, era comunista. Diretor de cinema, porque tem um senso crítico social, era comunista. Atores, bons atores, com capacidade de encarnar papéis comoventes, eram comunistas. As pessoas que se importavam com os pobres, ou que lutavam contra o racismo, ou que se levantavam contra os divisionismos e as facções extremistas, todos esses eram comunistas. O movimento hippie foi chamado de comunista. E as igrejas dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos especialmente, divulgaram nos anos 70 que os comunistas tinham deixado claro que eles iriam destruir a América através do uso de drogas, de ácidos. Isso e aquilo. Agora, quem sabe a história? Quem sabe a história? E tem documentários extraordinários hoje em dia sobre a história da repressão às drogas nos Estados Unidos. Você vê que o próprio FBI fez parte, a CIA, a CIA, fez parte, na promoção das drogas para desviar o olhar em outra direção. Era importante para a liberação da lei seca, com álcool, estava proibido. Para a liberação tinha que ter um substitutivo, um bode expiatório. Para desviar o olhar da luta dos negros contra a discriminação e o racismo, as drogas serviram também imensamente bem, patrocinadas. Uma quantidade enorme de drogas era colocada dentro dos Estados Unidos, acobertadas pelo FBI e pela CIA. Hoje tem documentos escritos provando isso tudo. A hipocrisia extraordinária desse negócio todo. Tanto é que, de oito anos para cá, eles começaram a diminuir a repressão por verem o óbvio que aquilo nunca vai acabar com a situação que tem que ser tratada com políticas públicas e com conscientização do contrário, a repressão só aumenta. E aí começaram a fazer pequenas liberações. Estão vendo que, nos lugares onde isso não é proibitivo, a violência em relação a isso praticamente não existe. Um exemplo extraordinário é o Uruguai, aqui ao sul do nosso país, que já lidou com isso há muito tempo e não é sede de distribuição de capital de traficante. De modo algum, eles crescem na repressão. E os traficantes no Rio de Janeiro, com quem eu tive conversas com praticamente todos os importantes, me diziam, olha, o tráfico não quer a liberação das drogas porque a gente vai perder o mercado. Vai ter quem possa cultivar legalmente, vai ter que ir, vão pagar os impostos, vão fazer tudo isso e nós vamos ficar com a mão na frente e outra atrás. E como aqui a gente não tem capacidade de plantio de nenhuma delas, a gente vai ter que correr atrás de outro modo. Mas você veja, até o tráfico tem consciência de que tirar e descriminalizar iria acabar com o negócio deles. Respondendo à tua pergunta, mas isso também é marxismo cultural, uma proposta que não envolva repressão em tudo, é marxismo cultural. Você dá liberdade para que casais homoafetivos se casem, é marxismo cultural. Ou que mulheres se casem, é marxismo cultural. Ou que transexuais se casem, é marxismo cultural. Ou que você tenha uma opção de compaixão pelos pobres e se dedique a eles. É marxismo cultural. De modo que toda situação de suspensão, de repressão que não cura nada, só aumentam os mortos e complexificam a própria criminalidade, fazendo, ano a ano, profissionalizar-se mais, expandir-se mais. E continuará a crescer. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, dois terços da cidade são controladas pelas milícias. Que se alimentam também do controle das favelas e da negociação com o tráfico. Até para entrar a droga lá, a milícia tem que ganhar. Quem trabalha contra isso, quem quer que se levante, em nome da razão, em nome da lógica, em nome de pesquisas insofismáveis, em nome da história demonstrada, em nome de tudo, está defendendo uma tese de marxismo cultural. Então, o padre Lancelotti, pobre, pobre, o padre Lancelotti, é, segundo eles, um marxista cultural. E o homem é um cristão, democrata, piedoso, compassivo, que está fazendo a mesma coisa, não por uma moda de alguns anos para cá, ele está fazendo isso a vida toda dele. Antes com menores de rua. e aí, devagar, ele foi migrando, migrando lá para a Cracolândia, para os pobres que não tinham de dormir. Quando veio essa calamidade pandêmica e a multidão se acumulou nas ruas, antes disso, já por causa dos 13 milhões de desempregados, ou 14, já tinha muita gente nas ruas de São Paulo há muito tempo. E ele só estava fazendo o que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer. Eu tive fome e tu, Lancelote, me deste de comer. Eu tive sede e tu, Lancelote, me deste de beber. Eu estive nu e tu, Lancelote, Lancelote, me vestiste. Eu estive preso e tu, Lancelote, foste ver-me. Eu era um estrangeiro e tu, Lancelote, me abrigaste. Eu era aquele invisível que ninguém enxergava. Mas tu, Lancelote, me vestiste. E isso foi o que Jesus mandou. E a extrema-direita, porque odeia o bem, odeia a misericórdia, só sabe fazer o bem para os iguais, como Jesus disse. Eles não passam de pagãos, porque os pagãos é que só fazem bem aos iguais. O amor ao próximo se manifesta quando você é capaz de fazer o bem ao diferente, ao desigual e até ao antagonista. Aí sim, no teu coração, habita o amor de Deus. Do contrário, do contrário, em ti, não habita o amor de Deus, como habita no coração do padre Júlio Lancelote. Então, é uma desgraça. Tudo que é virtude do evangelho, a extrema-direita deu um jeito de transformar em marxismo cultural. e os pastores estão praticamente todos eles nessa. E eu já sou acusado a vida inteira, desde Manaus, desde o tempo que eu era pastor em Manaus há 50 anos, porque eu tinha um coração preocupado com o pobre, com a pobreza, com o miserável, vamos ajudar. Eu evangelizava o dia inteiro, todo mundo, mas não deixava de fazer o bem aos pobres, como foi a recomendação do concílio de Jerusalém a Paulo, que nem era necessário, e de Paulo a todos nós, não vos esqueçais dos pobres. E o Júlio Lancelote não se esqueceu dos pobres num tempo em que, especialmente, a igreja evangélica não quer nem saber de pobre, pobre dá azar, pobre cheira mal, pobre não tem dinheiro, pobre é atraso de vida, pobre inibe o rico, a classe média de frequentar os cultos, pobre não é um bom negócio para o negócio religioso que a gente preside. Como Júlio Lancelote está nudo, ele faz parte dos profetas, ele faz parte daqueles que vão ouvir Jesus dizer vem, bendito do meu pai, entre então na posse do reino, que te está preparado desde antes da fundação do mundo, enquanto muitos evangélicos vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, curamos doentes, em teu nome nós profetizamos, e Jesus diz eu, porém, lhes direi explicitamente, vós, curadores, curandeiros, profetas, mentirosos, apartais-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vão daqui, eu nunca conheci vocês, vocês usaram meu nome em vão, profetizaram em vão, a cura não veio de vocês, veio da fé dos pobrezinhos, que pediam misericórdia a mim, eu passei por cima de vocês e curei o doente, porque eu amo o doente e eu amo mais o doente do que a malignidade de vocês consegue se interpor entre mim e o necessitado, e eu fiz cair por terra as profecias mentirosas de vocês, apartais-vos de mim, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são, e olha, gente, está assim, 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 se esse povo todo fosse visitado hoje, se todo povo todo, se Jesus voltasse hoje, usando a linguagem mais simples de 1 Coríntios 15, esse povo ficava todinho aqui, e um monte de gente na terra inteira que nunca nem soube o nome Jesus, mas que viu quem tinha fome deu de comer, quem tinha sede de Deus deu de beber, eu não vou repetir toda a pauta que Jesus prescreveu, subirá em glória, enquanto esses templos ficarão lotados de dente, gente deixada para trás, os que mais ficarão para trás serão esses que dirão Senhor, Senhor, em teu nome, curamos, profetizamos, exorcizamos, fizemos milagres, fizemos tudo, tu nos conheces, nós tiramos onda em teu nome, o mundo nos aplaudiu, e Jesus vai dizer, comigo não, escolham, tomem o beco, escolham o Senhor de vocês, o Messias de vocês, comigo não dá, a menos que vocês se arrependam no pó e na cinza e de todo o coração, eu nunca vos conheci. É dura essa palavra, mas é absolutamente verdadeira, e Jesus não quis dizer nada diferente do que eu estou dizendo a cada um aqui. Amém. Amém. Amém.